Salve galera, beleza? Eu sou o Danrock Elf, galera, e tô trazendo aqui o vídeo pro canal de World of Warcraft, né? Eu estou aqui na primeira mesmo, tô nível 15, bem básico, né? Ainda estou no modo Free Play, você pode jogar tudo isso que eu já joguei aí no canal, tem a playlist aí embaixo, eu vou estar deixando. Vocês podem também jogar até o nível 20, né? Eu estou com equipamento de herança, já vamos entrar no nosso primeiro tópico. Gente, eu continuo com os equipamentos de herança porque o jogo tá roubado, mano, tá tipo, tá mais difícil de você upar, entendeu? No meio que não facilita, é claro que com os itens de herança fica bem mais fácil, né? Agora que eu vi que eu ganhei alguns itens aqui, não, não ganhei ainda não, foi no outro que eu ganhei, né? Ó, né gente? E aí eu não sei, eu posso, né, até começar outro, caso vocês queiram. Eu vou estar fazendo também o clássico, não sei qual é a classe que eu vou escolher ainda lá, ou que eu já escolhi, que eu já gravei, mas já vai deixando nos comentários aí. O que vocês acham, gente? Eu continuo jogando com os equipamentos de herança, né? Vai facilitar a minha vida, porém a gameplay vai ficar mais fluente, né? Pode ser que eu traga vídeos semanalmente com mais frequência. E lá no clássico, aí no clássico talvez sim eu possa, né, jogar sem coisa lá, né? Mas só vai dar de fazer uma série, gente, né? Eu não sei se eu vou fazer aqui ou lá no clássico, não sei como é que vai ser ainda. Mas enfim, eu gostaria de fazer aqui, né? Já que aqui tá acontecendo o bagulho todo e a atualização nova vem já já, né? Bom, é... Eu vou fazer umas missões hoje aqui, tá? Vamos ver quanto tempo vai durar essas missões. Essa mulher aqui, ela vai me dar uma missão, não sei o que que é. Vamos ver. A última chama, vamos ver aqui dentro, tem duas missões aqui dentro. É uma missão no cara que tá dormindo, mano. Estou ouvindo. Ah, vai, vai me dar aí, aceita. Tudo bem. Estou honrado. Esse daqui ele me dá uma calça. Que a deusa velha por você. Bom, deixa eu ver aqui no mapa agora. Tá pra ali, já tá lá pra longe, né? Vamos aqui, cadê? Eu ainda não tenho montaria, não? Hum, eu não posso usar montaria ainda. Cadê o mestre de montaria? Eu já posso comprar montaria? Esse aqui é o mestre de mascote. Esse aqui é o de alfaiate, né? Eu não tô... Até nosso próximo encontro. O meu... O meu é de esfolamento e de couro, né? Pra me fazer os meus itens. Inclusive, eu tenho até alguns aqui pra me criar. Peraí, eu vou voltar aqui pra cidade. Eu não sei porque eu não tenho montaria ainda. Delma. Cheguei na cidade e aqui tem... Olá. Até mais. Eu acho que é esse mestre de estábulo aqui. Tem que comprar montaria. Como posso ajudar? Ah, requer nível 20. Tome cuidado. Estou honrada. Ah, mano. Não acredito. Eu vim aqui pra... Eu me esqueci que requer nível 20. Saudações. Boa sorte. Estou nível 15 ainda. Vamos ver pra onde a minha pedra do regresso vai me levar. Eu espero que seja pra lá. Não. Veio pra cá. Eita. Olha pra onde veio. Cheguei aqui. Era pra me ter deixado salvo lá na cidade, né? Agora já foi. Geralmente a gente deixa salvo na cidade, galera. Enquanto isso, temos que ir andando. Não tem jeito. Vou com a minha montariazinha que eu tenho aqui, né? Costa negra. Costa negra é área. Ó, tem missão ali. Vamos ver aqui. Deixa eu subir. Aqui. Ah, tá. Aceitar. Não sei nem pra que eu aceitei essa missão. Vamos focar nessa missão aqui. Ah! Essa missão aqui eu já... Eu me lembro dela. Parece que tem um cara conjurando um negócio aqui. Olha como tá difícil, mano. O bagulho. Tá da lã, né? Essa lã aqui é boa pra você vender no market. Não, mas peraí. Tem que fazer o que aqui? Ah, ali, ó. Ali, ali, ali. Olha ali, tem um furacão. Se eu não me engano, é o Malfurion que tá fazendo aquilo ali. Aquele redemoinho ali, ó. Se eu não me engano, é ele. Vou pegar esse aqui. Hum, eu conjurei minha arma. Ai, meu Deus do céu. Tem bicho. Bichos. Tem muitos bichos. Ó, o desgraçado me silenciou, mano. Silencia, não. Cura. Toma, tia. Não tem um alvo. Toma, doido. Pegando a volta. Tô voltando aqui ao estilo equilíbrio. Toma, doido. Ah, morre ele. Não merece viver. Ó, peguei uma capa. Esses bichos aqui, como eles são... Sei lá o que diabo é esses bichos aqui. Eles não... Tipo, eu não consigo esfolar eles, né? Ó. Tem. Não é criatura. Tem monstro. É... Eu tô completando a missão, né, gente? Beleza. Tenho que escolher um alvo. Toma, tia. O de equilíbrio é o bicho. Cliquei mais uma. Agora essa daqui deve ser ali. É isso aqui. Tão gastando aqui o nosso mana. Opa! Ganhei aqui uma skill. A oito. É o Sun e o Moon, né? Joga aqui o Sun. E o Moon. Ficou os dois. Toma, doido. Peguei uma espada. O que é que tem que fazer aqui? Engente. Pegar o pingente. Não sei se tem que matar essa mulher aqui não, mas vou matar ela. É ela mesmo. Pegar o pingente. Aí. Pronto. Agora essa daqui é o quê? Companheiro perdido. Onde é que ele tá? Nossa, tá muito longe, mano. Bora lá. Usar aqui a montaria. Não tô lembrado se essa água me causa dano. Olha. Aí ali, ó. Caraca, olha que bicho ali. Vamos ver se essa água me causa dano. Nossa, fiquei com medo agora, hein. Vamos ver aqui o que esse bicho aqui faz. Morreu. Tirar o zíter dele. Olha lá. Aí, ó. Já deu o couro leve e pronto já. Quer dizer. Encontre... Garra Trois. Será que é esse aqui? Olha, rapaz. Esse aqui é o guardião... Cáritus. Será que ele é? Como posso ajudar? Acho que é ele, ó. Encontrei ele. Ele me deu missões. Não vou pegar a missão dele ainda. Eu tenho que ir lá, né? Olha. Tem um cara aqui. O cara aqui é o quê? Nível 120. Tá lasqueira. O que ele tá fazendo aqui? Esse vendedor aqui é bom, né? Ah, ele anda com o vendedor nele, ó. Gostaria de comprar? Olha só, mano. A montaria nem é roubada. A montaria anda com o bagulho. Que encontres o que procuras. Ah, ele foi embora. Não. Deixa eu comprar. Você é louco, mano. Você é muito roubado. Vamos lá. Fazer o quê, né? Vamos de montaria. Vamos ver se gato sabe nadar. Sabe? Outro servo aqui, ó. Bolando. Fazendo profissão. Vou entregar essa missão. Provavelmente ela vai me dar outra missão. E aí, nós vamos lá na cidade, né? Eu acho que ainda tô um tempo legal ainda de vídeo. Vamos ver aqui se ela vai me dar outra missão. Provavelmente vai. Ó. Não deu missão. Você quer o quê? Eu quero viajar. Ah, olha aí. Ah, tá pensando o quê? Eu tenho montaria. Eu não posso controlar? Pra onde ele vai me levar? Acho que ele vai me levar lá pra cidade, né? É. Vamos esperar. Vamos ver se ele vai me levar pra cidade. Agora eu tenho uma montaria. Ah, só até aqui? Obrigado, sim mesmo. Foi de grande atalho. Onde é? Pra cá. Ah, não. Tá certo. Eu já tava na cidade. Eu que já tava ficando doido já aqui. Tem uma missão aqui. Bora ver se... O que traz você aqui? Tem o pingente. Que ela maneirinha em seu caminho. Já não deu mais missão, galera. Aqui. Nível 17. Jesus. Essa daqui não presta essa calça. Não para mim. Bom, eu vou vender os itens aqui, galera. Minhas mercadorias são da mais alta qualidade. Não tô encantando mesmo. Bom, já vendi meus itens. Fiquei com 10 de gold. O que traz você? Deixa eu ver aqui. Boa sorte. Bom, as missões aqui dessa cidade eu já até completei, ó. Vamos lá até na outra agora. Bom, já que é assim, essa cidade aqui é meio fraca, na verdade, né? Pera aí, tem mais gente aqui. Deixa eu ver. Não tô achando que eu quero. Aqui. Fio grosso. Tá aqui. Quero fio grosso. Vou ver aqui agora. Ó. Posso fazer... O que que tá faltando pra mim? Tá faltando o quê? Eu tenho... A bota eu já fiz, né? Inclusive, que é a que eu tô usando. Vou fazer aqui o elmo. Só pra upar mesmo, galera. Tá ligado? Do 1 até o 13. Agora eu não tenho mais o outro, né? Eu vou comprar mais aqui um bocado. Bom, já estou no nível 17. Eu vou lá. Eu vou lá em... Estou. Eu vou salvar lá, né? Drinei não, hein? Como é? Em Darnassus. Vou salvar lá. Posso ir pra cá já, mano. Até mais. Cheguei aqui. Bagulho bota pra viajar aqui até demora, mano. Vamos aqui no marketing. Aqui, olha só. Como eu tô com tempo aqui, né? E até quando? Eu tinha 3 dias livres aqui. Eu coloquei pra me gravar esses vídeos. Dependendo do feedback, eu vou colocar mais. Esse aqui é o banco? Ah, é da Guild. Estou ouvindo. Mas é que... Ah, aqui é o meu, né? Eu acho que aqui não tem mercado. O que traz você aqui? Casa de leilão. Que a deusa velha por ti. É. Ali. É aqui. É aqui que é o leilão. É aqui que é o leilão. É aqui. Vamos vender aqui. Eu posso colocar aqui. Deixa eu ver. Já dá um prazo aqui já, ó. Valor unitário. 24 horas. Estalagem. Que é a estalagem. Boa sorte. É lá que nós vamos salvar. Ah, é aqui. Perto das profissões. Tá certo. Galera, por enquanto... Vou fazer desse meu caminho. Por enquanto. E aí, quando eu precisar, vim aqui no craft, né? Inclusive, vou até dar uma olhada aqui logo no coro. Não sei nem onde é que é a couraria. Vou perguntar aqui pro guarda. Como posso ajudar? É aqui, ó. Mestre. Quando andar a couraria. Nem essa ainda. Olá. Tá, eu posso aprender mais algumas coisas aqui já, né? Esse aqui. E aí, eu treinando aqui a couraria. Tô ganhando conquista. Até mais. Desfolamento. Estou honrada. Eu acho que eu não tenho só nível 78 que eu vou ter esfolamento. Que as estrelas te guiem. E agora eu posso construir mais itens, né? Cadê aqui o cinto? Eu posso construir... Cinto. Posso construir... Essa calça. Olha o Kevin logou. Parece que aqui eu entro nesse portal. Eu vou pra cá. E aqui eu pego o atalho pra ser mais rápido, né? O que traz você aqui? É isso mesmo. Aí vai pra cá. Aí já é mais rápido. Caraca, dá de ver o Redemoinho do Malfuria daqui, dois. Caraca. Aonde que antigamente... Não via nem essas pedras aí. Que dirá o Redemoinho. Vambora. Será que aqui também tem a montaria que me leva até lá? Ah, não sabia. Agora. Bora. Vai mais rápido. É aqui mesmo. Viajei de graça. Nada druide. Ainda não tem uma foca. Posso virar também um macho peludo, galera. Macho peludo. Olha. Vai, macho peludo. Mata. Derrubar braço, mano. Ô, caramba. Ó, me derrubou. Tenho que escolher um alvo. Bom, já que tu quis, né? Então me dá teu curo aí, então. Curo leve. Isso aqui deve ser bem um... Algum... Algum... Tem que fazer a missão, né? Olha, tem tigre aqui, velho. O tigre é sete, o tigre. Deu pedaços de curo. Bom, gente. Então é isso, né? Nós vamos encerrar o vídeo por aqui. Próximo episódio nós vamos estar fazendo as missões desses caras aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, né, gente? Aí eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal. Vocês deixarem o like. Pra mim poder estar trazendo mais vídeos de WoW aí se vocês gostaram, né, pessoal? Deixa um comentário o que vocês acham de eu manter aqui essa série até o nível 60. Ou jogar no clássico, né? Posso até trazer as duas por semana. Dependendo do feedback de vocês, né? Um episódio por semana, né? No caso. Eu confesso pra vocês que eu tô bastante empolgado pra continuar fazendo as missões aqui, né? Quero ver como é que é a profissão de curaria. Tô interessado aqui em continuar aprimorando eles. E nós vamos ver o que vai dar aí, né, gente? Eu vou jogar mais esse aqui agora. Não vai dar de eu ler os feedback ainda, porque eu só tenho hoje, né? Pra gravar. Então eu vou fazer mais esse vídeo aqui. Já espera aí no canal que já vai ter. Próximo vídeo desse aqui. E nós vamos ver como vai ser o feedback. Vou botar pra baixar aqui o clássico também. E vamos ver no que vai dar. Valeu, pessoal. Até mais. Aquele forte abraço, gente. Fique com Deus. E falou. Fui.